Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Meus amigos, está chegando a Copa do Mundo, mas ainda temos brasileirão. Temos mais duas rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Esse final de semana temos aí a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde os cariocas, dois jogam em casa e dois fora de casa. A dupla, Flamengo e Vasco jogam em casa, Fluminense e Botafogo fora de casa. Flamengo, líder do campeonato com 5 pontos à frente do segundo colocado. Joga contra o Paraná, que vem de duas vitórias aí, mas continua na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama joga em casa, estreia aí do Jorginho. Teve empate contra o Cruzeiro. Mas tem o esporte pela frente, tem o esporte aí pela frente, que está fazendo uma boa campanha. E não é sorte. O esporte vem fazendo um futebolzinho legal. Fluminense e Botafogo jogam fora de casa. O Botafogo joga com o Bahia. O Bahia é um time que só joga bem em casa. Fora de casa o Bahia não joga bem. O Bahia está na zona do rebaixamento. O Bahia, apesar de estar na zona do rebaixamento, tem um time do meio para frente muito capacitado. Muito capacitado. Mas defensivamente o Bahia não é muito bom. Porém, em casa o Bahia é muito forte. Visto isso contra o Vasco. E o Fluminense sai para jogar contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que ganhou na última rodada. Está ali também na parte de cima da tabela. Está ali, acho que em quarto ou quinto lugar. Parada indigesta para os cariocas. A princípio, olhando assim nessa rodada, quem teoricamente teria um jogo mais fácil seria o Flamengo. Teoricamente. Teoricamente. Porque futebol, você não consegue acravar nada. Então vamos lá, galera. Jogos sábado e domingo. Então vamos falar do time que vai jogar no sábado. Vamos falar agora do Vasco da Gama, galera. Vamos falar do Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama pega o Bicineira Esporte. Estreia o treinador Jorginho. Entrou lá o Jorginho como treinador. Pensei o Guzmão, coordenador técnico. E o Valdir, bigode, por ali ainda. Vou dar a minha opinião aqui. Pode ter sido uma visão errada minha. Mas foi o que eu senti na hora, eu percebi na hora. Tive essa impressão. Pode ter sido errado. Na entrevista do Valdir, bigode, no final do jogo contra o Cruzeiro, ele deu a entrevista, fizeram algumas perguntas. E eu senti, no tom da resposta do Valdir, bigode, uma certa... Não é mágoa, mas eu senti um certo desapontamento do Valdir, bigode. Porque eu percebi nas palavras dele que ele tinha esperança de ser efetivado como treinador. Ele tinha esperança. Principalmente nos momentos que ele falou eu montei o time, esse jogo é tudo comigo, foi eu que escalei assim, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. Ele deixava muito entender que era com ele. Que era com ele. Quando foi perguntado sobre o Jorginho, falou que conhecia, falou bem, não falou nada de mais. Falou que o Jorginho tinha experiência, pá, coisa e tal. Mas, sinceramente, eu senti um... uma pontada de desapontamento do Valdir, bigode, por ele não ter sido efetivado. Falou diversas vezes que ele é funcionário do clube, que ele trabalha onde colocarem, sou funcionário, falou diversas vezes, sou funcionário, aonde quiser que eu trabalhe, eu trabalho, se precisar de mim como treinador, eu vou estar. Ele falou isso diversas vezes, eu senti, pelo menos foi a minha impressão, o desapontamento do Valdir, bigode, em não ter tido uma chance como treinador. De repente, num outro momento, mas foi a impressão que eu tive, e não sei, não sei, pela forçação de barra do Valdir, bigode, em ter colocado o Paulão em campo, ter colocado o Gabriel Félix na reserva, no jogo, ter colocado o Evander para jogar, ter colocado o Wellington para jogar, a impressão que eu senti, que a saída do Zé Ricardo, passa por aí. Passa por aí. Ele colocou justamente os jogadores, que estavam afastados, na qual o Zé Ricardo não fez muita força, para voltar com eles, aonde o Zé Ricardo ficou feliz com a troca pelo Evander, e o Evander não foi, voltou, ficou. Então, não sei. Pode ter tido uma mexidinha de panela ali do Valdir, não estou acusando, mas eu senti isso no tom da entrevista do Valdir, bigode. E é o Jorginho que vai assumir. O Vasco não tem jogador suspenso. Não sei se todos os jogadores lesionados vão poder voltar. O zagueiro, o Erle, eu sei que não volta. Não volta. Martins Silva está na seleção. O Breno, será que joga? Será que não joga? A gente não sabe. Jorginho vai ter esse tempo aí, teve aí um, dois dias para treinar o time, não tem como o Jorginho fazer lá grandes mudanças. deve ir mais ou menos com uma base que o Valdir, bigode, botou. De repente, o que pode ter de mudança é a entrada do Breno. E de repente, a saída do Ricardo Graça, ele continuar com o Breno e Paulão ali. Pelo lado direito, não sei se o Rafael Galhardo pode jogar, mas se o Rafael Galhardo não pode jogar. O Luiz Gustavo, que é zagueiro e lateral, dá uma segurada boa ali, ele consegue marcar, consegue fazer lateral. Não tem muito poder ofensivo, mas consegue lateral. Até porque na frente joga o Pikachu, aí acaba livrando o Pikachu um pouco de voltar. Deixa o Pikachu um pouquinho mais livre ali na frente. Contra o Cruzeiro, ele jogou com três volantes, provavelmente contra o Sport. De repente, ele vai ser um pouquinho mais ousado. Pelo lado esquerdo, não sei se ele vai com o Henrique ou com o Ramon. Não sei, o Ramon está voltando de contusão. Ali no meio, não tem porquê ele tirar o Andrei. O Andrei que está participando dos gols do Vasco aí no momento. Meteu um golado contra o Cruzeiro. Deve ter o de sábado. O de sábado tem Andrei. E ali, naquela criação, não sei como é que o Wagner está. O Wagner saiu, porque sentiu. O próprio Valdir Bigode falou que ele já voltou para o segundo tempo, já sem condições. Então, se ele tiver condições, é o Valdir Bigode, é o Wagner. Se não for o Wagner, talvez, não sei se o Tchau Galhardo também já tem condições. Não sei. Estou procurando aqui algumas coisas, mas não vejo. Provavelmente vai ser em cima da hora. E vai ali de Giovanni Augusto. Giovanni Augusto por um lado, Pikachu por outro, o André Rios na frente, e fica faltando um. Fica faltando um. Esse um, ele pode fazer uma proteção no meio. Pode fazer uma outra proteção no meio. Colocar o Bruno Conceidei ali também. Pode colocar o Bruno Conceidei. Fazer três, liberando um pouquinho o Andrei para chegar à frente. com o Giovanni Augusto, Pikachu e o André Rios. Eu não sei a visão do Jorginho, fica difícil até fazer uma escalação. A gente só vai saber, de repente, no momento antes do jogo. Por quê? Pode jogar contra o vice-líder. Ah, mas é o esporte. Mas é o vice-líder. O esporte é time grande. O esporte é time grande. Aí você pega a escalação do time do esporte. Você vê que o esporte tem algum craque? Não. Mas o esporte, você pega ali, do meio para frente, Neto Moura, Felipe Bastos, ex-Vasco, que chuta muito bem de fora da área. Ele bate muito bem de fora da área. Meteu um golaço. na última rodada. Gabriel. E na frente, Marlone. Jogou no Vasco. Está jogando muita bola no esporte. E é o Marlone que é o cérebro do esporte. Não pode deixar o Marlone solto, porque ele tem força, tem velocidade. E está construindo as jogadas. O Rogério, que tem muita velocidade pelo lado do campo, é o Rafael Marques. Então, centroavante, é alto, mas sai bem da área, joga pelo lado também. Troca de posição, de vez em quando, com o Rogério. Troca de posição, de vez em quando, com o Marlone. São três jogadores na frente, com dois na marcação, o Gabriel e o Felipe Bastos. Tem ali as subidas dos laterais, um pouquinho mais tímido, mas principalmente ali no meio de campo. de repente, o Vasco pode dar uma proteção maior no meio de campo. Apesar que, jogando em casa, o Vasco tem que dar as cartas. O esporte jogou contra o Internacional, sofreu contra o Internacional, mas não tomou gol. O time do esporte, é um time que faz gol, mas também toma muito gol. Igual o Vasco. O Vasco, nesse campeonato, tem 13 gols feitos, 13 gols sofridos. O esporte, eu acho que tem saldo de gol 1. Acho que ele tem 12 gols feitos e 11 sofridos. Mais ou menos, na mesma situação ali do Vasco. O time do esporte, sabe jogar atrás. O time do esporte, tem o contra-ataque forte. Mas o Vasco tem que aproveitar, chegar ali do Jorginho. Jogadores querendo mostrar seu valor, um lugar no time, vão querer correr mais, vão querer correr mais para impressionar o Jorginho, com muita disposição, com muita vontade, com aquela vontade que teve contra o Cruzeiro, apesar de, apesar de, contra o Cruzeiro, o Vasco chutou aqui 5 vezes. Teve a bola na trave do Pikachu, teve o gol, e mais umas 2 ou 3. O Cruzeiro amassou o Vasco atrás. O Cruzeiro deu uns 19 a 20 chutes. Então, falar que foi um bom jogo, falar, jogamos de igual para igual com o Cruzeiro, foi na boa. Não jogou, não. Teve muita raça, muita vontade, mas jogou atrás. Mas era o que tinha para o momento. O Odin Bigode não podia fazer nada de diferente. Agora está jogando em casa. Está jogando em casa. O Vasco é time gigante. Vai jogar com o gigante, que é o esporte, mas está jogando em casa. O Vasco tem que dar as cartas. Vou esperar um pouco, vou esperar um pouco, para ver o Vasco do Jorginho. O jogo contra o Botafogo, o jogo foi horroroso. O Vasco não jogou nada, o Botafogo também não jogou nada, mas o Botafogo acabou ganhando. Quanto o Cruzeiro, o Vasco mostrou muita disposição, muita dedicação tática, todos correram muito, batalharam muito, quando teve a chance, fez o gol, num chute de rara, rara categoria do jogador Andrei. Não tomou um gol só do empate, mas poderia ter tomado outro, mas acabou não tomando, que a sorte também ajudou. Mas eu vou esperar. Esperar um pouquinho. Ver principalmente, como é que os jogadores se comportam em campo. Porque dependendo de como os jogadores se comportam em campo, neste jogo, vai ficar claro, para mim, que os jogadores estavam dando uma boicotada no Zé Ricardo. Pelo menos uma parte dos jogadores. Vamos ver como é que eles se comportam. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a menaça. Ah, esqueci. parece que a oposição do Vasco está cobrando aí uma explicação da pessoa que está ocupando a presidência do Vasco, porque ele foi ter uma reunião com o Urilco Miranda. parece que um dos patrocinadores aí está metendo o Vasco na justiça. meu pai do céu, onde é que o Vasco vai parar? Mas, vamos ver, tomara que nada disso afete o jogo. O jogo do Vasco é sábado, sete horas da noite. E não esqueçam, galera, resenha com o Magalhães na Copa do Mundo. Os vídeos já estão quase todos aí no nosso canal. Está faltando poucos grupos, mas até domingo todos os grupos estarão no canal para o início da Copa. A gente continuar batendo esse palco sobre a Copa. Não esqueçam, resenha com o Magalhães também no Facebook, resenha com o Magalhães.brasil no Facebook. E, rumo aos mil, galera, rumo aos mil. E após o jogo do Vasco, se tiver tudo bem, a gente entra ao vivo e faz aquela live, aquele papo maroto. Então, curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha com o seu amigo aqui, Magalhães. Tamo junto. Vascão, levo fé em você. Rumo pra cima, rumo ao topo da tabela. Valeu, galera, um grande abraço, até mais, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho